Vem ter gente varrer essa casa, porque tá muito suja. Tem que varrer isso tudo, tá? Que eu vou limpar lá pra dentro. Vem você também, ó, Bianca. Mamãe, quer que eu vá no arco? Vou agarrar o vasilho, tá com muita coisa aí pra limpar. Ô, Lili, Lili, sai de favor. Quando aquela dona desceu a estada, que ela me deu a casa pra nós, eu gostei do sinal da cruz, por quê? Ué, deve que tá assombrada essa casa, né? Eu, eu não gostei dessa, não. Ah, eu não, ué. Mas não tem problema. Vamos lá, vamos fazer. Se essa casa for assombrada, eu não vou morar aqui. Não, mas não, mas não preocupa com isso, porque assombração não existe. Ouviu? O que é isso? Pelo amor de Deus, o que será isso? Não, não pode. Eu vou dar uma olhada nessa casa, não tem condição, não. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso aí, gente? Olha essa. Tem um barulho. Aí, vocês até é caducando, não tem nada, não. Não existe. Fantasma não existe. Mas agora vocês têm que aguentar a mão, porque eu já paguei a mesa adiantada, não posso. Mas você sabe que a mulher tem medo de morar na casa, o que é para conseguir essa casa? Eu acho que é o seguinte, você deve procurar um desfiquiata, porque vocês estão com problema na cabeça, não tem nada de mim. Não é problema, Manoel, não é problema. Mas tem que chamar o padre para rezar aqui, porque senão não vão morar aqui, porque não dá. Então, peraí, se é o que vocês querem, eu vou chamar o padre para poder benzer essa casa. Isso aí, tem que benzer essa casa. Eu vou buscar ele.